Aonde há paz e amor, luz que reflete na terra, luz que reflete no mar, luz que reflete e aguarda, para poder iluminar, a alma anda é paz e amor, é o mundo cheio de luz, é a força, temos a vida, sua grandeza nos contos, avante, filho de fé, a alma da nossa lei não há, levando ao mundo inteiro, é a bandeira de Oxalá. O grande porte, que foi o segundo ano, foi uma largada de muita força, com muita fé, e estamos aqui hoje também da mesma forma, não vamos nos contrariar, dizer não, o evento esse ano está mais fraco, isso não existe, a nossa fé é superior a tudo, então a gente está aqui juntos, unidos, não importa quantitativo, porque o que importa é a força, é a união, é nós, de mãos dadas, em busca dos nossos direitos, em busca do que precisamos para a nossa Umbanda no município de Caxias. aqui na programação, tem como tema que a minha fala, eu toei apenas três pontos que eu acho que são magníficos para a gente, que estamos nessa luta, que estamos nessa busca pela valorização, pela preservação e herança afro no nosso município. Então, falando dos nossos direitos, direitos fundamentais dos povos tradicionais de terreiro, quais são os nossos direitos? Então, eu cito que um dos nossos principais direitos é a nossa liberdade de culto. A nossa liberdade de culto é um dos direitos fundamentais para que nós possamos executar nossas atividades, para que nós possamos realizar nossos eventos, para que nós possamos mostrar diante da sociedade o que somos, para que vimos e o que queremos dentro desse âmbito religioso umbandista. E, segundo, eu cito como a proteção, a proteção. Nós sabemos que a Umbanda é uma religião, como foi citada aqui pelo pai Wilson, há 115 anos, hoje, está completando, né, da nossa religião. Então, foi uma religião que sempre foi martirizada, sempre foi perseguida, sempre foi discriminada pela sociedade do nosso país. Então, nós precisamos de uma proteção, nós precisamos da garantia de ser protegido pelas autoridades, pelo poder público, esse apoio que nós buscamos hoje aqui no município de Caxias, diante da coordenação de direitos humanos, o núcleo de promoção da igualdade racial, que são equipamentos que fazem parte da Secretaria de Ação Social. Quero agradecer aqui a nossa secretária, Ana Lúcia Ximenez, que incansavelmente vem nos apoiando, vem nos proporcionando esse espaço dentro da sua secretaria, para que nós possamos desenvolver nossos trabalhos, nossas atividades e em prol da nossa Umbanda, certo? E o terceiro ponto, sobre esses direitos fundamentais, eu cito como a preservação da nossa religiosidade, certo? Porque é uma coisa muito importante, a gente tem que preservar a nossa religião. o meu amigo Felipe Cortena, que antes, há cinco, seis anos atrás, a gente não via o jovem realmente chegar e dizer, eu sou um banquista, eu tenho o meu orgulho, eu tenho a minha religião e eu quero que vocês me respeitem. Antes a gente não tinha isso, e isso mostra uma evolução. Eu fico, eu tenho a vontade de ver, e ver os salões de Atena ser, por trás da casa, um dia ser a frente. Se a igreja católica, se a igreja evangélica, pode fazer seus salões, porque nós não podemos, entendeu? Nós não precisamos nos esconder, nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, entendeu? É isso que eu quero que nós, nós todos, correm atrás, a gente tem sim o direito de se manifestar, nós a gente não precisa nos esconder, a gente já se escondeu demais, hoje em dia não, a gente precisa se mostrar, porque nós respeitamos a religião do outro, mas a gente precisa ser respeitado a nossa. Minha fala é breve, mas é isso que eu queria mostrar, que eu estou gostando de ver muitos jovens, e que a gente precisa sim, fazer nossas salões não por trás, e sim pela frente, que nós temos direito. Não depende, né, só da gente para fazer acontecer. Não é tão simples assim. Para que esse momento venha a acontecer, nós mobilizamos muitas pessoas, inclusive muitos parceiros, para que isso venha a acontecer. Então, eu salvo a mesa, em nome da senhora, que sempre esteve à nossa disposição, nossa imensa gratidão. Quero salvar aqui, palmas, agradeço. Quero salvar, né, todos os pais e mãe de santo que aqui estão presentes, em nome de uma pessoa que vem, que quando foi para mim conhecer, eu já vou cuidar no momento de palestra também, que eu vou falar, porque o tempo, né, então, não é, gente, concordam? Ótimo. Uma pessoa que quando a gente, quando eu era criança, porque eu tenho 25, quando eu era criança, eu era temido, né, grande, grande, achasse, né, o meu marido falou que quando foi conhecer, ele pensou que ele era do tamanho do meu Santana. temido, né, mas é o espelho que as pessoas que estão fora da religião vê, né, grande Nilson, grande Chesco, meu Deus do céu, cresci vendo meu pai falando do professor Chesco, e hoje, quando a gente conhece os pais, as mães, os filhos, as casas, as filhas, né, os pongais, a gente se sente acolhido, porque eu participei do podcast, com os animais, falei pra ele, que eu me sinto muito acolhida, e eu sofro até bullying, porque falo que eu entro lá na cozinha das chicas, eu nem acho isso, nem acho isso, né, mas é o bullying que eu sofro, entendeu? Com isso, que é, não é verdade. Quero agradecer, com o Tinelli, que nos dê uma lição, né, de como articular, como fazer acontecer, como a gente pode desenvolver projetos, quais os meios que a gente pode trabalhar, pra poder fazer com que isso aconteça, a nossa equipe também, a coordenação aqui, o CIRTEIRA, que é o nosso coordenador de inclusão produtiva, hoje, nós estamos fazendo aqui a prefeitura, porque nós precisamos ocupar o nosso espaço, a prefeitura é nossa, a cama é nossa, então nós precisamos ocupar esses espaços. Hoje, nós temos só que agradecer. Nosso primeiro projeto que nós desenvolvemos aqui, foi a atualização do Cádio Único, a outra declaração, eu fiz aqui pra vocês, eu vou mandar pro grupo que nós participamos, vou mandar pras casas também, pra compartilharem isso, porque é importante. Nós começamos com uma pequena reunião, que não deu ninguém, que fez a diferença, porque quem estava lá, está até hoje, pai Carlos, levante pai Carlos, cadê a dona de vinho? Foi pegar o pai as gálias. Jé, que é seu tapinho, cadê o Felipe? Hã? Foi buscar a mãe de ira. Cadê meu povo? Casa de Oxóssia, cadê o Itá? Está aqui, o nosso setor de comunicação. Tem várias pessoas que fizeram parte desse processo, na verdade eu não vou dizer várias não, gente, porque toda reunião, essas mesmas pessoas que comparecem. E às vezes eu fico muito triste com isso, porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos do coletivo pra fazer acontecer. Quando nós começamos a desenvolver, o nosso trabalho aqui no município, nós temos duas pessoas ao declarar. hoje, hoje, no Cádio Único, nós temos mais de 500 pessoas, né, de povo de matriz africana. Ah, isso é pouco. Eu não acho pouco, porque nós temos 378, então, pra quem tem dois, e hoje tem 15, é muito. Não depende só do município colocar cadastro, depende do governo, tem outras questões também, mas é um quantitativo bom pra gente. Não basta você ser um bandista, você tem que se declarar. Nós fomos pra dentro dos terreiros, nós fizemos um dia a dia, inclusive amanhã, no Centro de Cultura, a equipe do Estado, da Sede Top, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, vai estar lá no Centro de Cultura, tirando documentação, a equipe do Cádio Único vai estar lá também, pra poder fazer o cadastro, foi uma reunião que nós fizemos, os pais de santo e mãe de santo, bateram na terra, vai ser no dia de nas mães, é grande e morais. Gostaram? Gostaram? Mais aqui um projeto que foi e voltou, não é, Sanchimenes? Mas deu certo, não foi? A gente aprende assim. E conseguimos também, na Câmara Municipal, a utilidade pública das tendas. Conseguimos da tenda Santa Bárbara, agora da tenda Pai chegou, e não é com falta de pedir, não, porque nós soltamos nos grupos, nós falamos com os pais, com as mãos de santo, gente, vamos organizar as nossas tendas. Vocês viram aí, além de Paulo Gustavo, a gente falou de ocupar espaço, entrei no Conselho da Cultura, para a Tazanada, na Dauva, claro, deixei essa mulher em paz, ela não dormia, ela não comia, fui para a reunião, para a Tazanada em Paula, para a reunião, está errado, vamos botar, tem que fazer um edital, só para a polvo de terreira da menina, tu é doido. Mas deu certo, fiquei muito feliz ontem com o edital, várias casas foram contempladas, e a gente fica muito feliz com isso, muitas artesões também. Ela é uma construção, essa valorização que nesse ano, nós pudemos citar o dia municipal da banda, com referência, o dia do aniversário do Mestre Bruno, ou do José Moraes, José Bruno de Moraes, e é um dia muito bem referenciado. Devo dizer também, que essa conquista, que não é uma conquista de uma só pessoa, mas uma conquista de uma união de fé, hoje também nós podemos dizer, que além de tudo isso, de ter esse dia, nós também criamos, e conseguimos um conselho, para que você possa correr atrás dos direitos, todos nós temos direitos e obrigações, mas para que a gente possa fazer valer os nossos direitos, é importante que a gente olhe os nossos direitos, e que primeiro pense nas nossas obrigações, para que possa valer. eu me...